Música Colostro com direção de Cainan, baladez e coprodução da sua esposa Fernanda Chicolé, é um dos curtas brasileiros que concorrem nessa categoria aqui no Festival de Cinema de Gramado, comigo está um dos diretores desse curta, então fala pra gente Cainan, como é que foi essa história, porque Colostro é um nome diferente, é uma história diferente, né? É, começando pelo título, né? E Colostro a gente não tem muito pudor de explicar já logo na sinopse, é a primeira secreção que sai do seio da mulher antes de via amamentação de fato, e é um pouco assim, tem alguns estudiosos que até chamam de leite prematuro, e a gente queria falar um pouco sobre isso, assim, uma mulher que recebe um filho adotivo e geralmente quando você adota um filho, ele chega meio de surpresa pra você, porque você tem todo um processo burocrático e de repente ele aparece, e ela se vê mãe num momento um pouco prematuro, ela não consegue se enxergar ainda como mãe, mas ela tem um bebê no seu colo e ela precisa lidar com isso. E como que vocês pensaram? Quando que essa ideia surgiu e como vocês pensaram essas gravações, esse roteiro, enfim? Eu acho que o roteiro já tem dois anos agora, e a gente viu uma matéria no jornal sobre uma mulher, uma relação complicada com o filho, aquilo foi um pouco aterrorizante, ele falou, acho que seria interessante a gente compor a história, não pelo lado psicológico, social da mulher, mas usar recursos do cinema de gênero, que estava interessando pra gente também, e transformar a história com pitadas de elementos de terror. Daí a gente foi desenvolvendo o roteiro, vários tratamentos até a gente ganhar o co-patrocínio da Prefeitura de São Paulo, o Fomento. E daí a partir do patrocínio a gente tem condições então de realizar, chamar a equipe e filmar no comecinho desse ano. Como é no cinema brasileiro, pra quem tá começando aí, esse é o teu terceiro curto, a primeira vez no Festival do Cinema de Gramado, mas como que é trabalhar, como é esse meio pra quem tá iniciando, é complicado? Olha, tem muitas possibilidades, né? Acho que complicado sempre é, porque cinema requer um certo apuro técnico, mas tem muitas possibilidades. Desde você coletivamente se juntar com colegas e começar a realizar o nosso caso, por exemplo, esse é o nosso terceiro curta, e o primeiro que conta com um patrocínio estatal. Os dois primeiros a gente fez através de investimento da equipe, que é parceira, que entra, porque acredita no projeto, a gente fez o primeiro assim, a gente fez o segundo assim já com um apoio do curta cinema, mas sem recursos financeiros direto pra realizar o filme. E agora finalmente a gente tem um pouco mais de estrutura, e o legal é que essa equipe acompanha a gente. A gente faz questão, pô, a equipe que tava com a gente lá na hora do perrengue, na hora que não tinha recurso nenhum, chamar eles agora pra dar um pouco mais de estrutura, um pouco mais de condições de trabalho, pra eles realizarem um trabalho bacana, como ficou na tela. E a receptividade dos críticos, dos jornalistas, agora que tu acabaste de sair da coletiva, foi o que tu esperava? É, é sempre um momento um pouco tenso, né? A primeira expectativa, a primeira aparição do filme, a primeira apresentação pública, tem ficado bastante feliz, na verdade, várias pessoas vêm conversar com a gente, a gente sabe que não é um filme assim, tão fácil assim, né? Ele termina visualmente no seu final um pouco pesado, as pessoas com porredias, mas a gente sente que aos pouquinhos as pessoas estão vindo falar com a gente, tá repercutindo legal, que as pessoas estão gostando, então a gente tá ficando bem feliz. Tá certo então, muito obrigada pelo nosso papo aqui, boa sorte então na premiação que acontece amanhã. Ah, muito obrigado. E boa sorte na tua carreira então, daqui pra frente também. Obrigado. Este foi Cainá Baladez, diretor do filme do Curta Colostro. Tchau. 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 Tchau.